Eu gosto muito de um exemplo, é que se você cai, você pode contar essa história de diversas maneiras. Poxa, eu caí, me machuquei, não consegui levantar. Mas você pode contar essa história de outra maneira também. Você pode contar, não, eu caí, me levantei, saí correndo e ainda peguei o ônibus, vamos supor assim, né? Eu acho que você pode ver a sua história de uma maneira mais positiva, que vai te trazer felicidade pra sua vida. Eu sou de Niterói, nascido e criado em Niterói. Sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal Fluminense. Em 1989 eu sofri um acidente de carro, onde eu tive fratura da coluna vertebral. Eu estava cursando a faculdade, passei por cirurgias, enfim, diversas internações. Depois de um ano e meio, eu fiquei me recuperando, eu voltei a estudar odontologia. Em 1993 eu consegui me formar e comecei a dar aula em algumas universidades. E ainda dando aula em uma dessas universidades, eu encontrei com um amigo meu que mergulhava. E o Fred me sugeriu, ao me ver andando de bengala, na época eu andava de bengala, ele me sugeriu, pô, por que você não faz mergulho, Fábio? Mergulho é uma atividade muito legal, vai ser bom pra sua recuperação. E aí, de um dia pro outro, eu estava aqui em casa, falei, eu vou fazer isso. E aí eu comecei o curso de mergulho em cima disso aí. No início, por incrível que pareça, eu odiei, porque era muita coisa, eu estava com muito medo. E, no entanto, eu acabei sendo insistente nisso. Então, eu ia pra Arraial do Cabo, eu fui talvez 20 vezes seguido, todo final de semana. E chegou num momento desse meio que estágio, desse princípio de mergulho, que eu cheguei em Arraial, estava um dia perfeito. O mar estava maravilhoso, a água estava maravilhosa, super transparente, a vida marinha espetacular. E aquele dia eu consegui flutuar, que a gente chama de flutuabilidade neutra. Ou seja, você consegue se manter embaixo d'água, totalmente parado, estático, como se você estivesse flutuando mesmo. E a sensação de liberdade que aquilo me deu foi uma coisa fantástica, fabulosa. Tanto que eu cheguei em casa quase chorando aqui, eu falei pra minha esposa, não, olha, é isso que eu quero, eu estou apaixonado. No início, eu lembro, eu pedi até pra esse instrutor mesmo comprar uma maquininha de papel, uma maquininha de foto que batia em filme, né, de papel, e olha que eu não sou nem tão antigo assim. E aí eu tirava, e eu não conseguia, a máquina flutuava, e o rapaz tinha que pegar a máquina lá em cima e trazer de novo pra mim. Em 2009, eu já tinha uma máquina que a gente chama de compacta, uma máquina mais simples. Fui convidado a participar do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Em 2011, eu comprei uma máquina melhor, fui participar do Campeonato em Guarapari, e aí já consegui um resultado de quarto lugar no Brasil. E em 2016, eu conquistei meu primeiro Campeonato Brasileiro. E em 2018, eu conquistei o segundo Campeonato Brasileiro. Então, atualmente, eu sou o Campeão Brasileiro e primeiro colocado do ranking nacional. Eu não teria conseguido nada e nenhum êxito perante a tudo que eu conquistei na fotografia subaquática sem os meus amigos, e obviamente sem a minha esposa. Ela é minha companheira, minha modelo, ela me acompanha pra tudo. Ela faz praticamente assim, às vezes ela tem que levar meu equipamento, que é pesado. Tanto ela, quanto os meus amigos que eu fiz no decorrer de todos esses anos, eles foram fundamentais pra que eu tivesse algum êxito na fotografia subaquática. O que é mais legal de tudo é você poder acreditar que você pode, né? Que você é capaz de fazer as coisas independente do que te aconteça.